Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha no Vida Mais Leve. Que bom estarmos juntos em mais um sábado. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. E no programa de hoje conheceremos um pouco da história e o trabalho realizado pelos profissionais da Escola de Peixinhos Pato Branco, que iniciaram seus trabalhos há quase 30 anos aqui no município. E você já conhece? Então fique conosco porque o programa de hoje será imperdível. E para conversar conosco a fundadora e personal de natação Baby, Eleide Bortotti. Seja bem-vinda querida. Muito obrigada Baby pelo convite, muito obrigada a você e a toda a equipe da TV Sudoeste e também obrigada a vocês que estão nos assistindo ali de casa. Maravilha, vamos falar sobre essa escola que é um diferencial para a região e que bom que nós temos isso à disposição aqui. Aqui em Pato Branco, gente, vamos conhecer mais sobre esse trabalho maravilhoso. Eleide, como surgiu a ideia há quase 30 anos de iniciar os trabalhos com a natação aqui em Pato Branco e como foi a sua preparação profissional? Sim, Baby, então assim, eu comecei a minha preparação profissional em 94, quando eu decidi fazer a minha formação para professora. Depois disso, eu morei por vários anos na Europa e ali na Europa eu decidi começar a conhecer os centros aquáticos, as escolas de natação e lá descobri uma paixão maravilhosa, gigantesca pela natação infantil. Várias escolas muito renomadas da Europa toda, da Itália, Alemanha, da França e aí que surgiu essa paixão de trazer aqui para Pato Branco essa escola realmente especializada em natação e também em reabilitação infantil. Como você falou, então, vocês são especialistas em natação e reabilitação desde recém-nascidos. Inclusive, Eleide, a escola dispõe de uma piscina exclusiva para a natação infantil, que é a única do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Conta pra gente. Sim, isso mesmo, Baby. Então, pra você que tem peixinhos bebês desde recém-nascidinhos, três, quatro semanas de vida, a nossa escola já é apta a receber o seu peixinho. Não seria propriamente dita natação para recém-nascidos, seria hidroterapia. Então, a partir das três semanas de vida, a gente já inclui fortalecimento, relaxamento, para melhorar a qualidade de sono dos peixinhos e já ir incluindo pouco a pouco a ambientação dessa criança, desse peixinho no meio aquático, para logo depois que os pediatras liberarem, que geralmente acontece ali pelos seis meses de vida, a gente já pode iniciar a natação propriamente dita, que é a inicialização de mergulhos, ou aprender nadar, ou bater a perninha, realmente passar para a natação. Para esse peixinho, para esse bebê, começar os primeiros exercícios para realmente aprender a nadar. Que delícia de sentir isso, de ouvir você falar, Leide, porque a gente percebe na sua fala o carinho e o amor que você tem pela sua profissão. Isso é notável. E como é trabalhar com crianças? Então, os recém-nascidos, de três semanas de vida e também com a reabilitação. Esse amor, essa dedicação, tudo isso é sentido lá no trato com os pequenos, não é? Com certeza, Bibi. Então, assim como eu falei, você que tem tanto um peixinho normal ou um peixinho especial, seja ela qualquer especialidade, eu vou citar aqui algumas. Seja peixinhos autistas, peixinhos com algum problema neurológico. A nossa escola não tem só educadores físicos, só professores de natação, é sim fisioterapeutas e toda uma equipe por trás que vai conseguir trazer o melhor para o seu filho, para o seu peixinho. E a gente vai continuar esse bate-papo, inclusive você vai acompanhar também algumas imagens aqui na nossa programação, dentro do programa do nosso bate-papo. Como que funciona todo esse trabalho? Que imagens lindas, maravilhosas desses peixinhos, tão lindos, adoráveis, especiais. E aí, Leide vai conversar conosco, então, depois do intervalinho comercial, a gente volta contigo. Continue conosco, voltamos já já. E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado. Muito obrigada a todos que estão conosco, sempre ligadinhos aqui na programação. E hoje nós estamos conhecendo um pouco da história e o trabalho realizado pelos profissionais da Escola de Peixinhos Pato Branco. E quem conversa conosco, está conversando, é a fundadora e personal de Natação Baby, Eleide Bortotti. Eleide, a gente conversava já no primeiro bloco, falando sobre todo esse trabalho, como que é realizado, desde recém-nascidos, lá de três semanas de vida, para a reabilitação. E como que é essa forma de trabalho de vocês? Agora a gente vai falar assim também, além da didática, o ensinamento da natação, a reabilitação, envolve toda uma questão emocional e não é somente com o peixinho, né? É com o bebezinho, é com a família, é um todo. É tão bonito de ver esse trabalho. É, realmente, Vivi. E para vocês que têm os peixinhos que necessitam ou aprender a nadar por segurança, ou para alguma reabilitação, você entra em contato conosco, será agendada uma aulinha experimental. Eu, pessoalmente, recebo cada peixinho novo que vem até a nossa escola e também a mamãe ou o papai que vem junto. E ali vocês vão me repassar tudo o que vocês pretendem, o que vocês almejam, né? Com a aulinha de natação. Não só a aula em si, mas realmente a qualidade de vida para um exercício, para a perda de peso ou realmente para relaxamento. O que o seu peixinho desejar, realmente, a nossa escola e nossos profissionais vão estar aptos para atender o seu maior tesouro. E também tem o diferencial da água que é utilizada nas piscinas. Que água é essa? É diferenciada mesmo, Eleide? Conta para a gente em detalhes. Certo, Bibi. Justamente, a nossa água é uma água especial para crianças. Para você que está aí em casa, para você saber, a nossa piscina é tratada com ozônio e com íons. E justamente, para você ser uma piscina especializada e só para criança, a gente não precisa utilizar produtos químicos no tratamento. Então, realmente, é uma água muito pura, né? Apropriada para os recém-nascidos. Por isso que, para lembrar você aí de casa, não coloca seu recém-nascido em qualquer piscina. Ah, me diz, ah, pode colocar em qualquer piscina. Não pode, pessoal. Tem muitas piscinas por aí tratadas com cloro, com produtos químicos, que podem causar alguma alergia no seu peixinho, né? Então, realmente, a água das nossas piscinas é uma água especial, que é bem natural, que não tem tratamento químico nelas, Bibi. Que diferencial bacana. Acho que essa é uma preocupação muito interessante também, por parte dos pais que vão procurar. Então, esse é um diferencial também da Escola de Peixinhos Pato Branco. Fica a dica aí para você, então, aí em casa. E, Leide, quais são os benefícios da natação para as crianças? Que acho que, talvez, além da interação, de tudo que a natação traz, mas também são outros benefícios físicos para as crianças. É, justamente, Bibi. Então, ressaltando, realmente, a natação é um dos esportes muito importantes. Não só por ser, realmente, um esporte propriamente dito, pessoal, mas, principalmente, primeiramente, pela segurança aquática. Quem que não gostaria de ter o seu filho, a sua criança, sabendo nadar por segurança, né? Nunca ninguém está salvo de algum acidente, de algum... Sem dúvida. De resbalar, de cair numa piscina, em uma água. Então, primeiramente, a segurança aquática. E, também, para fortalecimento pulmonar, outra que a natação é o exercício mais completo que tem, pois trabalha fortalecimento, fortalecimento muscular, alongamento e o fortalecimento mesmo cardiorrespiratório, propriamente dito, né, Bibi? E aí, a gente percebe, até nas imagens, Eleide, o carinho também, porque, além de você estar na piscina, os profissionais, os pais também têm essa interação, que momento gostoso, de qualidade, com os pequenos. Isso é nítido, né, no olhar dos pais, acompanhando os pequenos dentro da piscina. Como que é essa interação, esse carinho, esse envolvimento, também, dos pais, neste momento tão legal? Sim, Bibi, justamente. Uma pergunta bem interessante. Para você, para pai e mamãe, que tem seu peixinho pequenininho, nós, lá na escola, a gente não faz aulas, assim, aulas só para criança. Até os três, quatro anos de vida, realmente, é muito importante que você, papai ou a mamãe, acompanhe, sim, seu filho na natação. Entre na piscina, passe o momento de qualidade, passe segurança para ele, né? Então, nós, realmente, não ensinamos só os pequenininhos ali nadar. A gente já vai passando os exercícios para vocês, papai ou mamãe, que já tem piscina em casa, por exemplo, fazer a aula ali na escola e fazer os treinamentos na sua piscina, na piscina do clube, na piscina de um amigo, né? Então, por isso que é tão importante, também, o papai e a mamãe conseguirem entrar, tirar um tempinho para acompanhar seu pequeno na natação, Bibi. É um tempo de qualidade maravilhoso. Um tempo, e a gente percebe pelas imagens, que graça. Sim. Os pequenos amam, e os pais, a interação, isso é tão maravilhoso. E o carinho que os profissionais da escola de peixinhos também tratam essas crianças é incrível. E, Leide, quantos profissionais trabalham na escola? Você falou que são fisioterapeutas. Conta para a gente, mais ou menos, a equipe de vocês. Sim. A equipe, a nossa equipe da escola de peixinhos, ela é formada por mais de 20 profissionais. Nossa! Contando a parte de professores de natação, preparadores físicos, temos fisioterapeutas, temos também, para você que ainda não sabe, várias clínicas integradas, que possuem profissionais como TO, profissionais que trabalham com especialidades voltadas para crianças que têm TDAH, para crianças autistas, reabilitação neurológica. Então, realmente, tudo o que vocês precisarem, voltados para crianças, digamos, que não sejam especiais, e para crianças especiais, realmente, tudo você encontra na escola de peixinhos. Que interessante. Agora, esse é um detalhe muito importante, porque vocês têm um acompanhamento multidisciplinar com profissionais para reabilitação, para crianças especiais. Que cuidado maravilhoso, Eleide. Parabéns pelo trabalho de vocês. Essa equipe multidisciplinar trabalha em conjunto, então. Isso mesmo, Bibi. Trabalhamos em conjunto. Por exemplo, vem uma criança autista até nós, né? Você, por exemplo, que hoje em dia, realmente, muitas crianças são diagnosticadas com autismo, com probleminhas neurológicos. Existem vários graus dessas enfermidades, né? E aí, nossos profissionais estão aptos para trabalhar simultaneamente. Nós trabalhamos a hidroterapia, a psicomotricidade aquática na piscina, e a nossa outra equipe de profissionais trabalham clinicamente com terapias psicológicas, né? Para auxiliar, para fazer uma melhora como um todo para os nossos peixinhos. Tenho certeza, papais e mamães que estamos acompanhando, que ainda não conhecem, agora estão conhecendo a Escola de Peixinhos Pato Branco, vem para cá, porque, olha, muito bacana o trabalho realizado por vocês, Eleide. Olha, tão de parabéns mesmo, e que maravilha termos aqui em Pato Branco, no Sudoeste, uma escola como essa. Parabéns. Muito obrigada, Bibi. Muito obrigada para vocês também, que há vários anos nos prestigiam, e não só aqui do Paraná. Temos muitos pacientes também de Santa Catarina que buscam um atendimento personalizado, um atendimento específico, né? Para as nossas crianças especiais, que hoje em dia, sim, realmente é muito visado. Tem muita gente precisando, muita criança precisando, e a gente está aqui realmente para convidar. como a Bibi falou, você que não conhece, nos chame, chame a nossa equipe, que realmente você vai ser muito bem atendido, e realmente o seu peixinho vai ter um atendimento de qualidade em nossa escola. Já diz Escola de Peixinhos, os peixinhos, como a Eleide fala, que graça, que carinhoso, que amor. Eleide, as pessoas poderão buscar informações, conhecerem mais sobre o trabalho de vocês, tem as redes sociais, tem o Instagram, e também tem algum telefone, como as pessoas podem estar buscando o contato de vocês, para entrarem em contato, então, para conhecerem um pouco mais? Certo, Bibi. Sim, para você que precisa tirar qualquer dúvida, ou precisa agendar uma aulinha experimental para o seu peixinho, você anota aí, vou passar o número de telefone, é 8820 7318. E se, por acaso... É o WhatsApp esse, Eleide. Esse é o WhatsApp, pessoal. E se, por acaso, vocês não têm ali um tempinho de anotar, você pode entrar em nossas redes sociais, no Instagram, e ali mesmo, na bio, vai ter o linkzinho em azul. É só clicar ali que o sistema vai direcionar você para o nosso WhatsApp, e nossos assistentes vão ter um enorme carinho em agendar uma aulinha experimental, ou tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, pessoal. E agora, para a gente falar também do endereço. O endereço, porque quem quiser, de repente, conhecer de pertinho, marcar um horário com vocês, querem conhecer a escola, qual que é o endereço da escola, Eleide? Sim, Bibi. Então, pessoal, fica muito fácil de encontrar, é bem pertinho do nosso shopping, lá no bairro Vila Isabel. Então, anota aí. É na Avenida das Torres, número 349. É realmente bem pertinho do shopping. Uma área bem privilegiada, nós temos estacionamento de fácil acesso. Então, realmente, só você ou chamar nós, agendar ou, se não, pode estar indo diretamente lá na escola, que os nossos secretários vão ter enorme carinho e atender você e seus peixinhos, pessoal. Muito obrigada, querida. Obrigada por falar, contar um pouquinho desse trabalho tão maravilhoso que nós temos aqui no Sudoeste. Maravilha mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Bibi, pelo convite e obrigada também a vocês aí de casa por tanto que vocês já nos procuram, por tantos pacientes que a gente já tem, tantos pacientes, tantos peixinhos que a gente, graças a Deus, já está conseguindo ajudar e auxiliar. Tá bom? Isso é maravilhoso, poder ajudar. É. Sempre. Acho que é essa a maior missão, Eleide. Justamente. Que Deus sempre nos abençoe, que a gente sempre continue dando o nosso melhor para os nossos peixinhos. E muito obrigada a você que esteve no programa de hoje, esteve aqui conosco no programa de hoje especial, hein? Conhecemos, então, sobre a Escola de Peixinhos Pato Branco, conversamos com a fundadora e personal de natação, Baby, Eleide Bortotti. Obrigada a todos que estiveram conosco e pode mandar o seu recadinho para a gente. Acesse, compartilhe, curta os nossos conteúdos no portal selinalta.com.br. Nos siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv, arroba bibianequichel. Envie também o seu e-mail para a gente, vidamaisleve, arroba redeselinalta.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! E aí E aí E aí E aí E aí